Conhecida popularmente como dormideira, sensitiva, Maria fecha a porta ou não me toques, a mimosa pudica é uma planta famosa porque suas folhas se fecham quando tocadas. Cientistas da Universidade de Saitama, no Japão, investigaram os mecanismos e as causas desse comportamento peculiar. Para isso, editaram geneticamente a planta, criando versões imóveis e fluorescentes. Usando um microscópio de fluorescência, os pesquisadores puderam acompanhar moléculas de cálcio percorrendo a planta depois de estimulada. Conforme o cálcio chega nas regiões conhecidas como pulvinos, as folhas se fecham. Além do cálcio, os cientistas constataram também a importância de sinais elétricos no mecanismo. A equipe observou ainda que insetos como gafanhotos se alimentaram mais da versão da planta que tinha esse mecanismo bloqueado, ou seja, não se fechava, do que da planta original. Isso demonstra que o comportamento da espécie é uma defesa contra esses animais, conforme se imaginava.